O Sesc Rio fez ontem uma ação para promover o evento Descubra o Sesc, no próximo dia 28, né, que esse evento vai acontecer. Um dia dedicado a mostrar o que a instituição oferece. E a intervenção de ontem foi o Flash Mob. Quer saber o que é o Flash Mob? Acompanhe na reportagem. Um dia comum em uma galeria comercial do centro de Petrópolis. E, de repente, o casal começa a dançar. A interação chama a atenção do público. Funcionários das lojas saem para ver o que está acontecendo. E, aos poucos, o público vai entrando no clima. Notei que você entrou no clima também. É, para você ver. Flash Mob é assim, é uma mobilização rápida, de surpresa, e que, de repente, começa a chamar a atenção de todo mundo que está aqui em volta. O que a senhora está achando da brincadeira? Lindo, maravilhoso, muito bom. Isso é ótimo. Esperava que isso fosse acontecer aqui no meio da galeria? Não. São vários ritmos. O grupo de dançarinos aumenta. E contamina quem passa pelo local. Uma interação irresistível. Pelo que eu notei, você não conseguiu resistir, né? Não resistiu. Porque ela já foi a minha professora. Você gosta de dança, né? Adoro. Eu vou até procurar saber. Eu gostei muito. Pode virar a noite, que eu estou na área. A ação foi promovida pelo Sesc Rio para divulgar o evento Descubre o Sesc no próximo dia 28. A gente vai estar lá mostrando tudo o que a gente tem. Judô, ginástica, pilates, dança de salão e assim por diante. Com todas as atividades programadas para esse dia especial. E se o objetivo era chamar a atenção do público, eles conseguiram. Obrigado. 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 Obrigado.